Se você é cristão, já deve ter notado que o cristianismo, o judaísmo e o islamismo compartilham raízes comuns, mas possuem muitas diferenças. Para entendermos melhor o porquê dessas diferenças, precisamos voltar às origens dessas religiões. Segundo suas tradições, precisamos observar a história de Abraão, considerada um personagem fundamental para elas. As três concordam que ele é o pai do povo judeu. Deus fez uma aliança com ele, prometendo-lhe uma descendência numerosa e até a de Canaã como herança. Para o cristianismo, Abraão é visto como o pai da fé. E a promessa divina feita a ele é visto como precursora da vinda de Jesus Cristo, que é considerada o cumprimento das promessas de Deus feitas a ele. No islamismo, Abraão é tido como profeta, cuja história, incluindo a disposição de sacrificar seu filho Ismael, e não Isaac como nas outras religiões, é destacada como exemplo da devoção a Deus. Ele é tido como o construtor do local mais sagrado para os muçulmanos, a Caaba. Mas apesar da origem abrahâmica, essas três religiões surgiram em tempos diferentes. O judaísmo se originou por volta de 2 mil anos antes de Cristo, sendo o mais antigo, mas se tornou como conhecemos hoje a partir do exílio na Babilônia, chegando à plena existência depois da destruição do templo e de Jerusalém no ano 70 d.C. O cristianismo surgiu em 30 d.C. e o islam por volta de 610 d.C. Apesar disso, elas têm semelhanças por serem monoteístas. No judaísmo, Elohim é o Deus único, todo poderoso e transcendente. No cristianismo existem três pessoas em único Deus, sendo Jesus Cristo a encarnação de Deus na forma humana e o salvador da humanidade. No islam, Allah é também o único Deus. Sua mensagem teria sido revelada ao profeta Maomé, considerado o melhor exemplo de conduta de todos, uma figura importante, mas que não é adorada. No judaísmo, Moisés é essa figura, que liderou os israelitas para fora do Egito e recebeu os 10 mandamentos de Deus. No cristianismo, o apóstolo Paulo é um dos principais contribuintes por ter escrito boa parte dos livros do Novo Testamento e propagado o cristianismo pelo Império Romano. Falando em livros, no cristianismo a Bíblia é tida como a palavra de Deus, sendo composta por Antigo e Novo Testamento, variando o número entre protestantes e católicos. Os judeus utilizam o Tanakh, que é basicamente o Antigo Testamento, exceto por não conter os livros deutero-canônicos. Além disso, a ordem e a categorização dos livros também variam. Para os muçulmanos, o Alcorão tem a revelação direta de Allah a Maomé. Eles acreditam que o Alcorão é a palavra literal de Deus transmitida na língua árabe através do anjo Gabriel, além de considerarem ele como a última revelação divina, sucedendo os outros livros sagrados tidos como corrompidos. Se os livros são diferentes, a forma de adoração entre essas três religiões também é. O local de culto para os judeus é a sinagoga, devido à impossibilidade de adorar no templo que foi destruído. Para os cristãos, é a igreja. E para os muçulmanos, a mesquita. Os títulos dos líderes também são diferentes. No judaísmo, há o rabino. No cristianismo, o pastor, o padre, o bispo. E no islã, o imã. Em termos de vestimenta religiosa, cada tradição tem suas próprias vestimentas distintas. No judaísmo, é comum ver homens usando o kippah como sinal de respeito durante as orações e cerimônias. No cristianismo, a vestimenta clerical varia entre as denominações, com os padres católicos usando vestes litúrgicas elaboradas e os ministros protestantes usando uma variedade de roupas. No islã, a vestimenta muçulmana é usada como expressão de modéstia e identidade religiosa. Os rituais de oração também são diferentes entre as três religiões. O amidá do judaísmo é a oração central recitada em pé e é composta por 19 bênçãos. Essas bênçãos incluem louvo a Deus, pedidos de perdão, súplicas por saúde. Além de ser realizadas três vezes ao dia no judaísmo tradicional. No islã, a oração obrigatória é realizada cinco vezes ao dia e inclui ações físicas e recitações do Alcorão em direção à Meca. No cristianismo, não há regras específicas sobre quantidades e nem fórmulas exatas, sendo comum as orações espontâneas e o Pai Nosso. Cada religião também tem seus próprios locais sagrados de peregrinação, como o Muro das Lamentações de Jerusalém para os judeus, a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém para os cristãos, principalmente católicos, e Meca para os muçulmanos. Vale ressaltar também as diferentes tradições e interpretações dentro de cada uma dessas religiões. No judaísmo existem várias correntes, como o judaísmo ortodoxo, conservador e reformista. Cada uma tem suas próprias práticas e interpretações das escrituras. Assim como no cristianismo, cuja diversidade inclui católicos, ortodoxos, protestantes, e inúmeras outras denominações, cada uma com suas doutrinas específicas. Da mesma forma, o islã tem diversas escolas de pensamento, como os sunitas e os xiítas, cada uma com suas tradições de fé islâmica. As violações e os pecados são vistos de forma diferente. No judaísmo, a pior violação é a idolatria. No cristianismo, são identificadas as obras da carne, prostituição, impureza, lacívia, idolatria, feitiçaria, inimizades e coisas semelhantes a estas. No islã, a pior violação é a adoração a mais de um deus. Além das diferenças mencionadas, é importante destacar que elas têm distintas abordagens em relação à alimentação. No judaísmo, as leis dietéticas são rigorosamente seguidas, e a comida kosher é preparada de acordo com essas diretrizes. No cristianismo, algumas denominações observam períodos de jejum, como a quaresma, onde os fiéis se abstêm de certos alimentos como forma de penitência. Já no islã, durante o mês sagrado do ramadã, os muçulmanos jejuam do nascer ao pôr do sol como ato de devoção e autodisciplina. Cada religião tem uma personificação única do mal. Satanás no judaísmo, o diabo no cristianismo e shaitan no islã. O conceito de falso profeta também existe nas três religiões. Agora então chegamos a um ponto-chave. Como se faz para obter a salvação em cada uma dessas religiões? No islã, a obtenção da salvação está relacionada à submissão a Deus e à prática da fé islâmica de acordo com os princípios do Alcorão e da tradição do profeta Maomé. Na verdade, a palavra islã em árabe significa submissão ou rendição à vontade de Deus. Ou seja, a salvação é alcançada através dessa submissão. O conceito de salvação no judaísmo é complexo e difere em algumas nuances das outras tradições religiosas. No judaísmo, o foco principal está na obediência à vontade de Deus conforme revelada nas escrituras judaicas, o Tanakh, e na prática da justiça, caridade e arrependimento. O conceito de salvação no cristianismo é central e fundamenta-se na crença de que a salvação é um dom de Deus concedido por meio da fé em Jesus Cristo. Ela não vem de obras para que ninguém se glorie. As obras vão apenas demonstrar se uma pessoa é salva ou não. Mas isso também não é um consenso entre todas. Para alguns ramos, a salvação é frequentemente vista como um processo cooperativo entre a graça divina e as boas obras humanas. E Jesus, como o Islã e o judaísmo vêm? Os muçulmanos consideram Jesus como um profeta e mensageiro de Deus. Eles acreditam nos milagres associados a Jesus, mas defendem que todos foram realizados com a permissão de Deus. Diferentemente da crença cristã na divindade de Jesus como filho de Deus, os muçulmanos enfatizam que Jesus é um servo e mensageiro de Deus sem qualquer divindade ou filiação divina. Eles rejeitam a crucificação de Jesus, acreditando que ele não foi crucificado, mas elevado por Deus e que outra pessoa parecida com ele foi crucificada em seu lugar. O judaísmo não vê Jesus como divino e, portanto, não aceita a crença cristã na trindade. Na perspectiva judaica, Jesus não é considerado o Messias prometido. O judaísmo não aceita a doutrina da crucificação e ressurreição de Jesus e não reconhece os ensinamentos cristãos relacionados a ele como parte da revelação divina. Jesus é geralmente visto pelos judeus como uma figura histórica, e um rabino carismático, mas não como o Messias ou filho de Deus. Já o conceito de vida após a morte tem certas semelhanças entre as três religiões. No judaísmo, Shamaim é um domo celestial acima da terra, onde haver reina, junta anjos de diversas categorias. É o lar das almas justas que merecem o céu. No cristianismo, o paraíso é um lugar eterno, sem dor e sofrimento, onde os salvos vivem eternamente na presença de Deus. O paraíso do Islã é um lindo jardim cheio de delícias. Não há sensação de possível dano, não há fadiga, e os muçulmanos nunca são convidados a sair. Para cada escolhido, dependendo da tradução, são oferecidos pelo menos 80 mil escravos e 72 companheiras virgens. Os locais de punição também têm semelhança entre as três religiões. A guiena, na tradição judaica, é um conceito associado a um local de julgamento divino, e em alguns casos, a um lugar de punição para as almas ímpias. Ela é mencionada nas escrituras judaicas, como o Talmud, e é frequentemente interpretada como um vale ou um abismo. Esse lugar é considerado como o destino daqueles que falharam em viver de acordo com os preceitos divinos. No Islã também existe a concepção de inferno. Ele é descrito no Alcorão como um lugar de punição para aqueles que desobedecem a Alá e violam seus mandamentos. No cristianismo, o inferno é eterno, preparado para o diabo, seus anjos e os injustos. Eles serão atormentados dia e noite para todos sempre. Aproveitando o tema, caso você tenha interesse, nesse vídeo é falado sobre a origem do conflito entre judeus e árabes segundo a Bíblia. Até a próxima!